Música São Paulo, para que diz, meu sou Matão, tamo aqui com o Pedro E com a? Gabi A culpada Ela Botou na roubada, né? E aí, tá preparada? Não Deixa eu conversar aqui, porque eu preciso de alguém mais caldo E aí, você tá bem? De boa, Matão Tá bem, tranquilo? Sossegado Calmo, sossegado Entendeu o treinamento? Entendi Tem alguma dúvida? Abriu, perna para trás São Paulino e depois Curitiano Tá preparado para o salto? A ideia foi dela, né? Foi Uma ótima ideia Você vai me emprestar ele para levar ele ali, ó A 4 mil metros de altura? Vou levar, vou junto Você vai junto Bora lá para cima, pessoal? Sejam bem-vindos, espero que vocês se divirtam bastante I can see I would be Just another sad junkie Mindless freak Losing sleep Dying slowly Dying Slowly No, it's not your fault There's nothing wrong here at all But when it's just me and you I feel there's nothing I can do I feel there's nothing I can say I'm so scared of the day E aí, Pedro? Bora! Bora para cima Vamos subir Não tem mais volta, hein? Agora só vamos Só falta o circuito que está na queda Só lá Está na temporada E aí, está boando Olha ela E aí, está boando E aí, está boando É, está boando Agora em só de fazer Não é problema, né? Não é problema, né? E aí, Pedro? Como é que está o passeio, cara? Estamos subindo Tô cegado Está bonito, visual? Acho que vai ser mais rápido Não está descendo Não está subindo, viu? Vai Um pouquinho mais rápido Um pouquinho mais só Vale lá fora Ver se está muito alto Não, está da hora Olha, um sucesso Está bom É nóis, que boa Está boa a altura? Ainda pode subir um pouquinho mais Pode É que acabou de chegar na metade do caminho Metade do caminho, né? Só falta subir o dobro É nóis Podemos continuar subindo? Sobe Bora lá para subir, então Tá bom Vai cantar aí Tá ficando assim Agora Bora lá Tá ficando assim Fá, fã, 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 fã! Fá, fã, fã! Fá, fã, fã! Fá, fã! Fã, 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 fã! Maravilhoso! Valeu, Adão! E aí, Pedro, você bem-vindo? Bem-vindo, sou um mano aqui, mano! Eu sei que tá no piloto, hein? É, que eu já tô fazendo! Tá preparado? Tire o salto! Tire pra caralho, Matão! Vamos fazer uma turma pra direita! Vamos fazer uma turma pra direita? Puxa só da direita! Tem gente grande, pô! Vamos lá! E aí, Pedrinho? Como é que foi, cara? Muito bom, Matão! Que sensacional, valeu pra caralho! Vamos de novo? É nóis! Quem sabe, né? Agora? Valeu! Pessoal, faz igual, ó! Tira a bunda do sofá, bora lá! É isso aí! Muito bom! Tira a bunda do sofá!